sobre o seu trabalho, como iniciou, esse lance desse poder nas mãos, o que aguça tocar uma viola e mostrar ali o som dos pássaros, refletir a natureza da viola, como é isso para você? É muito simples e acho que é importante a gente entender da simplicidade da natureza. A natureza é simples, então quando eu reproduzo o canto dos pássaros, não é simplesmente o que a gente deixa fluir e é assim o que a gente vai realizar a beleza do canto dos pássaros. É muito simples, a natureza já é dela, é só a gente não atrapalhar. Isso aí, lindo, lindo, parabéns, viu, Muto?